Fala Clã, aqui é o Zeny, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo hoje vai ser sobre a classe Shadow Cross, a quarta evolução do Sicário. Mais especificamente sobre a build do Laminage Lock, ou Rolling Counter, para quem joga em inglês. É uma habilidade altamente recomendável para quem está começando no jogo, então se você quer uma classe, uma build para você começar, é altamente recomendável. A build do Rolling Counter, porque ela é muito fácil de buildar, ela não tem um dano tão elevado, porém ela tem um dano muito bom, e é uma habilidade muito boa para você jogar, e a classe do Sicário em si, por ter uma alta taxa de esquiva, ela é uma classe muito recomendável para você começar o jogo. Então, está aí a dica, quem quiser começar com alguma classe, está aí uma boa classe e uma boa build para se começar. Nós estamos fazendo aqui esse vídeo em parceria com o servidor do History Reborn, então caso você queira jogar aqui no servidor, um servidor bem atualizado, 100% atualizado, você pode utilizar aí o nosso cupom arroba zenygames, que você vai ganhar aí 10% de desconto em todo donante que você fizer. Lembrando que o servidor é gratuito, você só coloca dinheiro real se você quiser, caso você queira, use o nosso cupom para ganhar 10% de desconto. No caso aqui do servidor, eu vou ficar devendo uma informação para vocês, porque originalmente, até onde eu saiba, até onde o meu mero conhecimento me permite, essa habilidade é de dano físico corpo a corpo, e ela não aceita dano crítico, ela não crita. Porém, aqui na wiki do servidor, ela indica equipamentos de taxa crítica, de dano crítico. Então, eu não sei se é algum equipamento do jogo que transforma essa habilidade em dano crítico, ou se aqui no servidor, eles alteraram essa habilidade para dar dano crítico. Eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Caso você jogue no History Reborn, coloca aí nos comentários essa informação, caso você saiba, porque até onde eu saiba, ela não deveria acertar dano crítico. Porém, os administradores do servidor, eles fazem algumas alterações, visando melhorar o desempenho de algumas classes, para poder colocá-las melhor, digamos assim, no meio dos altiquinos. E equilibrar, a palavra que eles gostam de utilizar. Então, eu vou ficar devendo essa informação. Então, se você for dar uma olhada na wiki, você vai ver lá que os itens são totalmente direcionados para itens de dano crítico, ou seja, no servidor History Reborn, pelo que parece, a habilidade acerta dano crítico. Então, vamos nos basear por aí. Porém, como eu falei no vídeo passado, eu vou fazer alguns vídeos mais curtos e mais objetivos. Então, eu não vou me basear tanto... Eu trouxe um altiquinho aqui no vídeo bem alternativo, tá? Não é um altiquinho de game, também não é um early game. Vou dizer que é um mid game, mas, assim, vai depender muito de em que momento você se encontra no jogo. Como eu falei no vídeo anterior, eu só estou aqui para trazer algumas... Não curiosidades, mas algumas informações sobre a habilidade. O que você precisa saber para melhorar a sua build. E aí você muda de acordo com o que você achar melhor e de acordo com o que você conhece sobre o jogo, tá legal? Então, o que a gente precisa saber, basicamente, sobre a habilidade é o seguinte. Ela tem uma pós-conjuração de 0.2 segundos, é bem pouquinha, porém existe, tá? Muita gente acha que não existe, mas existe. Uma pós-conjuração bem pouquinha. Então, você não precisa pegar ali 100% de pós, mas quanto mais pós que você pegar, melhor, né? Então, é interessante que você consiga pegar uma pós para você zerar completamente e você poder usar mais vezes a habilidade, mais giros a habilidade. A área afetada dela, antigamente, era de 5x5 células, porém, se eu não me engano, nos episódios mais atuais, já está em 7x7 células, a área dela aumentou. Você, obrigatoriamente, tem que utilizar a catar para utilizar essa habilidade. Como eu falei antes, ela é uma habilidade física de corpo a corpo. Então, o dano, basicamente, é o ataque, né? Porém, uma coisa que eu não vi em lugar nenhum nos sites, né? E que é um fato, é que o status agilidade, ele influencia diretamente no dano da habilidade do rolling cutter, tá? Então, a sua taxa de agilidade, seu atributo agilidade, ele tem que ser alto. Tão alto quanto o de força, porque ele é um multiplicador direto do dano da habilidade. Assim como a força, né? Que vai aumentar o seu ataque. Então, agilidade e força sempre tem que ser pontuações altas para você poder maximizar o seu dano. No caso aqui do servidor, como, pelo visto, tem a possibilidade do dano crítico, você tem que utilizar também algo que aumente sua taxa crítica e o seu dano crítico. Porém, eu sempre falo isso. Nunca opte sempre, nunca opte em priorizar o dano crítico, porque as taxas de dano crítico, elas precisam ser muito altas para ela ter um efeito real. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um pergaminho de transformação que aumenta em 30% do dano físico e um que aumenta em 30% do dano crítico. O de dano físico vai fazer uma diferença muito maior. Então, isso porque as taxas de dano crítico, elas sempre tem que ser muito altas, 80, 90, para você ver uma diferença de verdade no dano. Então, é interessante sempre você priorizar o ataque e, no caso, os pontos de agilidade. Pegar um 9.3 de SPD, principalmente. Quanto mais rápido você tiver mais giro, você vai dar aumento do seu DPS. Então, basicamente, o que você precisa fazer é maximizar o seu dano, maximizar a sua velocidade de ataque e os seus pontos de agilidade. Existem várias opções que você pode utilizar no seu personagem. Como eu mostrei, esse Alt-K, ele é bem, digamos assim, alternativo. Ele não é um endgame. Então, você pode mudar da forma que você quiser. A única coisa que você tem que focar sempre é que você tem que utilizar um Katara. A partir dessa habilidade, você pode utilizar outras, como o Cachego de Lock e tudo mais. Porém, como eu falei, é uma classe bem indicada para quem está começando. É bem fácil de buildar. É bem fácil de jogar. Então, recomendo bastante para os iniciantes. É uma classe que eu gosto muito de começar. Bom, esse foi o vídeo. Tentei trazer da forma mais simples, mais objetiva e didática possível. Se vocês preferirem que eu faça os vídeos como eu fazia antigamente, mais detalhado, explicando atributo por atributo, vocês colocam aí nos comentários para eu fazer daquela outra forma, embora eu não ache tão necessário. Eu estou colocando aí de fundo um vídeo com o Alt-K aberto, com os status abertos. É só olhar aí. Não tem muito segredo, tá? E os atributos, eles sempre são muito pessoais. Você pode mudar muito de acordo com a forma que você joga. E o Alt-K também você pode mudar muito. Então, é mais para você ter uma noção de como funciona a habilidade e como você pode melhorar. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida ou caso vocês queiram acrescentar alguma coisa, principalmente a informação do dano crítico, que eu falei que ia ficar devendo, coloca aí nos comentários. Nós temos também um grupo no Discord se vocês quiserem lá comentar, falar sobre a classe. Sempre que a gente puder, a gente vai responder para tentar ajudar. Bom, é isso aí. Valeu. Tamo junto.